Olá, tudo bem? Muito boa noite pra você. Nós estamos chegando e chegando mais uma vez com um daqueles programas que eu tenho certeza que você vai colocar na sua listinha de preferidos e de inesquecíveis. São vários assuntos, né? A gente vai falar de futebol também, sabia? Mas a gente vai falar de uma coisa que talvez você não conheça bem, que são os bancos genéticos de gado leiteiro. Eu sabia que nós temos aqui um dos maiores bancos genéticos da América Latina e é de um goiano. Um goiano aqui, de Bela Vista, que começou a vida humildemente, por baixo mesmo, ele não tem vergonha de dizer isso, de dizer que passou por muitas dificuldades, trabalhou como ajudante de pedreiro, trabalhou com várias coisas e depois ele foi aos poucos entendendo que ali no gado estava o futuro e não o presente. Não o presente pra você explorar o gado da maneira como ele era explorado até então e como continua sendo explorado até hoje. Mas ele falou, não, o gado é futuro e eu vou construir o futuro da genética desse gado. E foi o que ele fez, é hoje reconhecido mundialmente pelo trabalho que ele desenvolve. Vem gente do mundo inteiro pra conhecer o trabalho dele, pra comprar as matrizes dele, né? Comprar as coisas dele, comprar tudo que ele possa fornecer pra melhorar a genética do rebanho em outros países. E tá aí, tranquilo hoje, sorrindo pra vida, vivendo. Foi diretor do Goiás também, tem mais esse detalhe nessas muitas histórias que ele vai contar pra nós. Eu estou falando de um amigo, né? De um velho amigo que eu revi, fazia muito tempo que eu não o via, que fomos quase vizinhos. Eu morava ali no edifício Liberdade e ele trabalhava num agrobanco, não é isso? Num agrobanco. Num agrobanco. E passava por ali todos os dias e sempre restava um momentinho de um dedinho de prosa daqui, dali, de lá, falando do Goiás, falando de alguma coisa. E a gente sempre se conversando, sempre se falando. E hoje, pra minha alegria, eu revejo com muito prazer o Amarildo Gonçalves como dono de um dos maiores bancos genéticos de gado leiteiro da América Latina. Tá bem de vida, mas trabalhou pra burro, ralou pra burro. Ele vai contar essa história daqui a pouquinho. Tudo bem, Amarildo? Boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer poder estar aqui com você hoje. Você sabe da minha felicidade. Eu falei que hoje eu passei o dia todo hoje emocionado, tremo. Acostumado já a dar entrevista, mas pra você parece que é diferente. Até porque é o seguinte, quando eu comecei lá, eu era garoto ainda, contínuo ali do agrobanco, você já era apresentador da televisão em Anguera e me dava... Ali a gente trocava algumas conversas ali, falava do futebol naquela época e você me dava uma importância muito grande e eu ainda era tão pequenininho ali ainda. E hoje, saber que eu estou aqui no seu programa, posso falar uma coisa pra você. Você conseguiu me emocionar muito. Quando eu recebi o convite, eu falei, poxa, tão importante e passou um filme na minha cabeça. Você pode ter certeza. 40 anos atrás e hoje eu estar aqui hoje, aqui junto com você aqui no seu programa, pra mim é uma alegria muito grande. Que bom, Amarildo. Que bom saber disso, né? Pra mim também é uma alegria bastante grande ver que o amigo pequenininho daquela época, né? Hoje está um monstro, né? No bom sentido, claro. Está um gigante, está um grande. Ele está um mestre das conquistas, que é o título do livro dele, inclusive que ele me trouxe aqui. Eu agradeço muito o título do livro dele, é esse. O Mestre das Conquistas. Daqui a pouquinho ele vai contar que conquistas são essas e que conquistas ainda virão. Porque ele não para, ele não para, meu amigo. Pode ter certeza. E eu tenho certeza que você vai se inspirar muito na história de vida dele. O governador Ronaldo Caiado, quando esteve presente no lançamento do livro dele, disse isso, não foi? Foi isso mesmo. Você serve de inspiração pra muita gente. E eu espero que através dessa entrevista você sirva de inspiração pra muita gente mesmo. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, um programa, como eu disse, na abertura, programa super especial com um convidado que tem muita história pra contar e muita influência a exercer, com certeza, boa influência por conta do bom exemplo que ele representa de vida. Eu estou falando do Amarildo Gonçalves, ele que é dono de um dos maiores bancos genéticos de gado leiteiro da América Latina. Dono de banco já é bom. Dono de banco leiteiro deve ser melhor ainda, né, Amarildo? Como é que é essa história? Explica, porque tem muita gente que de repente pode não entender. Que diabo de banco leiteiro é esse? O que é um banco leiteiro? Ô Paulo, é o seguinte, em 2008, eu tinha apenas um alqueiro de terra e uma vaca. E aí, meu filho, iniciando em veterinária, eu falei, poxa, então vou tentar ajudá-lo a empreender. E naquilo eu via que tinha, eu comecei a pesquisar e vi que tinha vaca que produzia 50 kg de leite e tinha vaca, na maioria, que produzia 4, 5 litros de leite. Eu falei, pô, tem que produzir essa aqui de 50 litros. E aí a gente foi acima fazer um trabalho através de FIVI, que hoje é fecundação em litro, que faz com que um só animal pode produzir 50 crias por ano. E aí a gente pegava aqueles animais com genética diferenciada e começamos a reproduzir. E com isso, eu saí fazendo isso pelo Brasil, buscando os animais em todo o país, onde estavam os animais com maior índice de reprodução leiteira. E buscando aquela genética e produzindo aqui na Estância Tamboril, através das barrigas de aluguel. E transformamos na Estância... Estância Tamboril... É onde é a minha empresa que... Que fica em Bela Vista? Bela Vista de Goiás, Bela Vista de Goiás, onde é o banco genético. E aí a gente buscou e começou a reproduzir esses animais. E hoje a gente tem na Estância Tamboril todas as famílias do giro leiteiro. A gente conseguiu reunir em uma só propriedade, na Estância Tamboril, todas as famílias. E hoje o mundo todo vem aqui buscar essa genética para ser reproduzida nos seus países. E hoje os grandes empresários do segmento leiteiro vão até a Estância Tamboril, laticínio, cooperativas e os empresários buscar aquela genética. Porque a média nacional de uma vaca leiteira no Brasil é 4,8. E na Estância Tamboril a gente produz 10 vezes a média nacional. Os animais assim... 10 vezes a média nacional. Você vê animais produzindo 38, 40 quilos de leite em média. Então isso faz com que você tenha um resultado muito grande. Por quê? Porque a vaca que come 3 quilos de leite e produz 3 litros de leite é a mesma que produz 40. Ela come mais ou menos a mesma coisa. Então é muito melhor você buscar um animal com produção bem maior. E essa vaca, Gir, ela é da Índia? É, origem indiana. Origem indiana e hoje aqui no Brasil a evolução foi muito grande. Porque o brasileiro, o Brasil investiu o quê? Investiu em tecnologia que é a FIV. E o Brasil é um dos países que mais se faz FIV no mundo. E hoje a Estância Tamboril com certeza está entre essas empresas que mais faz FIV. E essa FIV, que é fecundação in vitro, você produz, coleta o animal, vamos supor, a doadora. Coleta ela, ela pode produzir até 50 crias. E coloca aqueles embriões em barriga de aluguel. Vai nascer filha dessa própria vaca. Anteriormente um animal produzia o quê? Produzia uma filha só. Hoje pode produzir 50 por ano. Então isso fez com que o Brasil tivesse uma evolução muito grande. Ganhasse muitos e muitos anos na produção de genética. E hoje a Índia vem buscar essa genética aqui para reproduzir lá. É isso que eu achei interessante, quer dizer. A origem dela é na Índia, mas a própria Índia vem aqui buscar o seu conhecimento para levar para lá. Por quê? Porque nós desenvolvemos muito. Porque quando você faz através do embrião, você economiza, você ganha ali 50 gerações, ali 40 gerações de animais na reprodução de embriões. E às vezes as pessoas falam, ah, mas demora o embrião. Não, o embrião é muito rápido. Demora uma vaca ruim. Você melhorar aquela vaca ruim que produz 4 litros de leite, a filha dela vem produzir 5, 6, 7, 8. Então a demora é muito grande. E hoje quando você faz através de embrião, eu sempre falo para todo mundo, vai nascer em tempo real o que nasce hoje na instância tamboril, vai nascer na fazenda de quem adquirir a genética nossa. Por exemplo, vai nascer lá na fazenda dele animais com produção de 40, 50 quilos de leite. É muito melhor ele fazer, adquirir isso, do que tentar melhorar aquela vaca dele ali que produz 4, 5, 6 litros de leite, que nunca vai chegar, vai demorar. O tempo hoje é muito caro. O nosso tempo não dá para esperar. Produzir isso, melhorar essa vaca, esse animal que tem uma genética ruim. Essa fertilização in vitro é feita então na vaca? É, a fertilização in vitro ela é feita o seguinte, como que é feito isso, Paulo? A coleta é feita do óstos da vaca. Então vai lá, pega a doadora, coleta o óstos dela, pega o sêmen do touro e faz o acasalamento. Isso faz in vitro, faz em laboratório. O laboratório, aí traz para o laboratório, o laboratório faz a fecundação desse in vitro e na hora que produzir o embrião, aí vai se implantar nas barrigas de aluguel. E vai nascer filha daquela vaca que coletou. Então, ao invés de levar uma carreta, levando milhares de animais aí pelas estradas, você leva talvez num frasco desse tamanho aqui, milhares de animais aqui, num frasco desse tamanho. Então isso se chama tecnologia. Essa tecnologia... É só chegar lá e fazer o... Como é que fala? É só chegar no local e fazer... O implante. O implante. Aí pega aquilo, coloca nas barrigas de aluguel e implanta aquele embrião. E essa barriga de aluguel não precisa ser necessariamente também de grande qualidade? O plantel não precisa... É uma barriga de aluguel, pode ser um animal comum, que simplesmente vai receber aquele embrião que tem todo o material genético nesse embrião, né, que vai estar ali. Então ela não vai transferir, não vai influenciar sanguíneamente ou geneticamente nesse animal. Simplesmente ela vai gerar aquela cria, mas aquela cria, toda a origem genética dela vem do embrião que foi coletado da doadora. Esse é o que prevalece. Que prevalece, esse prevalece. Tá bem. Até chegar a esse ponto, quer dizer, a gente já começou dando um salto no tempo, né? Até chegar a esse ponto, você passou por outras situações que eu gostaria que você contasse também. Primeiro, da sua própria vida, né? Que é um exemplo, né, para as pessoas que estejam assistindo a gente nesse momento, que você começou na dureza, né, meu amigo? Paulo, eu comecei na dureza pra caramba. Todo mundo sabe como é que foi difícil, né? A minha vida, a maioria das pessoas hoje já sabe, através do meu livro, né, O Mestre das Conquistas, foi muito difícil. Eu saí de Bela Vista com 17 para 18 anos de idade e mudei para Goiânia. Naquela época eu era servente pedreiro. E quando eu mudei para Goiânia, foi ali quando eu conheci você, Paulo. Estamos morando ali no Edifício Liberdade. Eu trabalhava no agrobanco ali, no Almoxarifado, o agrobanco ali abaixo da Paranaíba. E ali, naquele momento ali, foi muito difícil, porque quando eu mudei para Goiânia, eu não tinha nem aonde morar. E eu não trabalhava em banco ainda, estava tentando ingressar no agrobanco. Então, nos primeiros dias de vida aqui, foi muito complicado. Eu estudava no liceu, porque eu não tinha condição de estudar no Carlos Chagas, no Objetivo, que eram os colégios melhores que tinha aqui. Então, eu estudava no liceu e ali, muitas vezes, eu dormia dentro de sala de aula ali em papelão, dormia em escada ali de prédio, no Edifício Navos, no Edifício Fidelis. Na época, o Nion Bernais era o síndico do Fidelis ali. Eu dormia ali várias vezes. Então, eu quero dizer para você... E ele deixava, ele via você dormindo ali e entendia? Não, era muito amigo do Zezito, que era o porteiro. E aí, o seu Nion, era o síndico lá, e aí a gente fez amizade com ele, ele sabia do meu trabalho no banco, naquela época ali. A gente me ajudou muito ali, eu gostava muito do seu Nion. Agora, eu quero dizer para você que, assim, foi muito complicado no início da minha vida. Mas, logo, logo, eu tive o apoio de pessoas igual... Meu pai sempre foi muito importante, minha mãe foi muito importante, que sempre me direcionando e falando para mim que eu ia vencer pelo trabalho, eu ia vencer sendo correto, sendo honesto. E eu sempre com muita fé em Deus, viu, Paulo? Você sabe que é o seguinte, na minha vida, sempre, nunca tive sorte, eu sempre tive Deus. Acima de tudo, foi Deus que mais me ajudou nessa vida. E eu tive pessoas maravilhosas... Aliás, acho que a palavra sorte é uma palavra que você não gosta, né? Não, não gosto de sorte. Eu gosto do seguinte, eu gosto da palavra trabalho. Eu acho que sorte é uma palavra dada pelo... Aquele cara que não fez esforço, né? Eu acho que é o seguinte, as pessoas falam, ó, você teve sorte. Eu falo, não, não tive sorte. Eu tive tudo para não ter sorte, né? Mas eu enfrentei tudo, as dificuldades e mostrei que a sorte ia sorrir para mim. Porque a sorte só sorri, Paulo, para quem luta. A sorte, às vezes a pessoa está tendo dificuldade aí, então trabalhe mais, luta mais, que você vai ver a sorte sorrir para você. Então a sorte começou a sorrir para mim logo quando eu comecei a trabalhar no banco. E aí começou a surgir coisas que aí... Hoje está no meu livro aqui, por quê? Porque as pessoas trabalhavam seis horas no banco, eu trabalhava dez, doze horas. Eu entrava seis da manhã, sete da manhã e saía dez, onze horas da noite. E aí eu comecei a trabalhar ali quando, de repente, as pessoas, tinha muita gente qualificada, que estudava em bons colégios, Universidade Federal naquela época, que trabalhava comigo. Mas aí, quando teve a oportunidade de promoção, promoveram foi eu. Aí eu vi, e tem uma frase que está no meu livro que fala que o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. E onde todo mundo se dá por realizado, começa a caminhada de quem vai ser o campeão. Então foi ali que eu comecei. Interessante. Aí eu comecei. Essa frase me norteia, que o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Eu tinha muitos talentos ali, pessoas que estudavam na Universidade Federal, e eu ali estudando no liceu, de repente eu passando a ser chefe daquelas pessoas. Então eu devo muito a isso, devo ao doutor Arédio, que foi o primeiro que era presidente do Agrobanco, que me ajudou a ingressar no banco naquela época, uma pessoa que foi muito importante. E eu me inspirava muito nele como profissional. E até hoje, onde eu cheguei no mercado financeiro, eu sempre tive ele como um cara muito sereno, muito equilibrado e me ajudou muito. Mas mostrando para você, Paulo, lá atrás, quando eu cheguei para a Goiânia, era muito difícil. Eu às vezes ia comer, eu comia na marmita, que a minha mãe mandava no ônibus para mim. Eu pegava lá na Paranaíba, buscava a marmita lá e botava num extrato de tomate ali, bem ao lado da sua residência lá no prédio da Liberdade. Botava no extrato de tomate, botava álcool na... E esquentava a marmita. Então era daquele jeito que eu comia. E fazia uma, só podia comer uma vez por dia. Então foi muito difícil, passei por muitas dificuldades, muitas privações. Mas eu sempre tive uma felicidade muito grande, porque eu tinha... Eu sempre agradecendo aqueles momentos de estar ali. De estar ali, trabalhando num momento, trabalhando com pessoas grandes, conhecendo pessoas igual você, conhecendo pessoas igual o doutor Aretro, conhecendo pessoas grandes, que eu sempre tive comigo, que essas pessoas são as grandes faculdades. Eu não frequentei as grandes faculdades, mas as grandes faculdades foram os relacionamentos que eu construí. Pessoas de grande poder, pessoas igual você, por exemplo, que é uma grande referência no jornalismo, que me respeitava. Eram grandes executivos, grandes empresários. Por quê? Porque eu sempre tratei as pessoas muito bem. Então ali começou a surgir as oportunidades da minha vida. A sorte começou a sorrir para mim. E eu comecei, bem jovem, comecei a ser promovido dentro do banco. Porque eu trabalhava muito, me dedicava muito, e sempre tive uma fé muito grande em Deus. Porque eu sabia que Deus reservava a coisa melhor para mim. Porque Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E eu falava, ele vai me capacitar, ele vai me colocar lá. Paulo, ele colocou. Me levou muito longe. Você tem religião? Eu sou católico, sou cristão. Frequento as igrejas evangélicas, frequento as igrejas católicas, a respeito da religião para caramba. Porque eu acho que o mesmo Deus que é o meu, Deus é o Deus seu, é o Deus dele, é o Deus de todos nós. Porque eu acho que Deus não escolhe religião. Eu acho que religião é simplesmente uma placa. Porque o que é importante é a gente poder buscar. Mas eu acho que Deus é acima de tudo. Amarildo, mas você pulou um pedaço da sua vida aí que também mostrava a sua determinação, a sua capacidade de superação. Você foi assentador de tijolos, é isso? Você foi o quê? Foi. É? Eu trabalhava no começo, com 17, com 18 anos, eu trabalhava com servente pedreiro. Meu pai era pedreiro. E ele me ensinou a profissão de pedreiro. E hoje eu entendo. E foi muito importante para mim. Mas eu queria, eu comecei, eu sentei, eu ajudei a construir casas, desde pequeno. Mas no começo da minha vida, Paulo, eu com 7, 8 anos de idade, eu fui para a rua, eu vendia, meu pai também na época teve síndrome do pânico. E minha mãe fazia doce, aquelas queijadas, e botava numa bandeja ali de alumínio, cortava e falava, sai, meu filho, vem, porque senão eu não tenho o que comer. Fazia sabão e sai para a merendeira. Ela era merendeira? Hã? Ela era o quê? Não, minha mãe era uma... Ela fazia de tudo. Ela trabalhava na limpeza do colégio para poder ajudar a nos sustentar, porque nós éramos uma família de sete filhos. Mas eu quero dizer para você que o que mais as pessoas me perguntam, eu falo, minha mãe foi a minha grande mentora. As pessoas hoje estão na moda, né, essa profissão mentor, né? Eu falo, minha mãe foi a minha grande mentora. Você sabe por quê? Porque ali ela me estimulava, ela me ensinou a ser vendedor, a ser vencedor, sabe? Nas dificuldades, falou, meu filho, vai, porque não tem outra opção. E eu saía vendendo, e ali eu aprendi a vender. Ali eu aprendi a vencer. Então, foi muito importante na minha vida, a presença da minha mãe, a presença do meu pai. E ali eu transformei a minha vida. Depois, quando eu cheguei no mercado financeiro para poder vender dinheiro, eu falei, poxa, é bem melhor que vender sabão, vender doce, vender coisa difícil. Então, me cresci muito. Foi muito importante. E seus irmãos, faziam o quê? Meus irmãos, minha irmã é professora, e eu quero dizer, cada um tem uma profissão distinta. Mas todos, graças a Deus, hoje, bem. Mas eu acho que eu me destaquei um pouco mais do que eles. Porque eu saí de casa, né? Eu saí de casa mais jovem. Então, e os outros, a maioria ficou em casa, e às vezes não tiveram a grande oportunidade que eu tive. Porque eu sempre falo que a gente só cria musculatura, Paulo, é quando você enfrenta as dificuldades. E eu, quando eu criei muita musculatura, saindo de casa, passando fome, passando necessidade, passando dificuldade, e eu coloquei aqui no meu livro que não existe vitória sem dor. É uma das frases minhas também, que está no meu livro também, porque não existe vitória sem dor. Então, eu passei por muitas dores, e todas as dores, você pode ter certeza que um atleta de alta performance, ele, para poder chegar em uma posição de destaque, ele passa por muita dor. E eu também passei por muita dor para poder chegar onde eu cheguei. Ah, Mariúdo, essas frases, né? Como essa que você falou agora, elas foram surgindo naturalmente ao longo do tempo, de acordo com a situação pela qual você passava? Ou depois disso, é que você, revendo, na hora de escrever o livro, você resolveu batizar, digamos assim, essas frases? Paulo, eu sempre carimbo, até hoje. Às vezes você está dormindo assim, aparece Deus, dá um flash na sua cabeça, a vida vai te tratar da mesma forma que você trata seus pais. Então, eu sempre tratei bem meus pais. Então, a vida me trata bem, porque eu sempre tratei bem meus pais. Então, essas frases vêm na minha cabeça, toda hora surge. Eu estou conversando com você aqui, está vindo flash toda hora de frases, de mensagens, porque Deus nos manda as mensagens. Mas tem pessoas que, às vezes, é tão insensível que não escuta. E hoje, hoje, eu falo agora para você, eu aprendi muito a escutar as mensagens que Deus manda para a gente, as frases, essas mensagens que é importante para que eu possa transformar outras pessoas através dessas mensagens. E hoje, eu tenho feito isso. Essas mensagens têm tocado outras pessoas. Porque é muito importante você usar de coisas para fazer com que as pessoas possam crescer nessa vida. Porque hoje, infelizmente, Paulo, eu vim de uma geração que essa geração está acabando. Infelizmente, porque essa geração nossa é uma geração que influencia as pessoas, é uma geração que respeita a Pai, é uma geração que... essa geração de hoje é muito preocupante. Uma geração express, uma geração iFood, uma geração que com a geladeira cheia, eles passam fome. Uma geração que, com a comida na mesa, eles não sabem comer, porque as pessoas perderam. Esse pessoal de hoje está totalmente individualizado. Nós viemos do mundo, uma geração onde eu respeito porque eu trabalhava coletivo. Hoje, as pessoas de hoje, com o telefone celular, o celular virou uma coisa até perigosa, que eu falo aqui o seguinte, individualizou as pessoas, afastou as pessoas de Deus, afastou as pessoas dos amigos, das famílias. Então, a internet, que tem uma evolução muito grande, ela tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios e é muito preocupante com relação a essa geração. E se nós não fizermos algo para influenciar essa geração, nós vamos ter muito problema, porque essa geração hoje está com muita depressão, sem motivo de viver. Você pergunta para o jovem, o que você quer que você... Ele não sabe o que ele quer na vida. ele está sem motivo de viver. E aí a depressão faz. Por quê? O que faz você ter inspiração é você poder lutar e quando você vence uma luta é muito sabor. O sabor é muito grande da vitória. Então, esse jovem de hoje não luta, então eles não sabem o sabor da vitória. E é isso que nós estamos enfrentando. Nós precisamos mudar essa geração de hoje, porque essa geração de hoje é uma geração muito empobrecida, pobre, pobre espiritualmente, distante da família e hoje muito próximo do celular, certo? O celular, a internet, ela está destruindo e eu acho que por isso que eu falo sempre nas minhas posições, inclusive lá no Senado, eu falei agora outro dia, que nós não precisamos colocar polícia dentro das escolas. Nós precisamos pegar a polícia e ensinar a disciplina do policial, porque o policial está muito mais evoluído, porque hoje todo policial hoje é formado em direito, ensinar, ajudar os professores a ensinar a ensinar esses jovens de hoje, essas crianças de hoje. Por quê? Porque o jovem de hoje quer ser o quê? Quer ser influência digital. Ele não quer ser médico, não quer ser psicólogo, não quer ser engenheiro. Daqui a pouco, quem vai fazer esse trabalho? Todo mundo quer ser o quê? Influência digital, Paulo. Por quê? Porque com a influência digital o cara mostra que está andando no avião que custa tanto, não sei o quê, e o jovem, o outro olha e fala assim, poxa, e eu? Eu não consegui nada na minha vida, eu vou ser estranho também. E não consegue, aí fica frustrado. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que 70% da população brasileira quer ser influência digital. Ninguém quer ser outra posição. E hoje, esse influência digital é um negócio que, quem está influenciando? Pessoas que nunca estudou, pessoas que não é referência para ninguém, influenciando pessoas boas. Isso é o problema. Então, eu tenho muita preocupação com relação a esse jovem de hoje e eu me vi em uma condição de inspirar outras pessoas e por isso que eu escrevi o livro. Porque eu quero ser um influencer, eu quero influenciar outras pessoas de forma positiva. porque hoje, os jovens de hoje estão inspirando em pessoas que não significam, não fizeram nada, não têm história. E as pessoas perguntam, por que você fala muito de você? Eu falo, porque eu tenho história para falar de mim. Eu não falo de outro, porque quem fala de outras pessoas é fofoqueiro. E falar de quem? Pessoas que não têm história? Eu não vou falar. Então, eu falo com orgulho da minha história e eu quero deixar um legado, que é escrever livro, escrever mensagem, deixar um norte, ensinar pessoas, porque as pessoas me perguntam, como você se tornou o mestre das conquistas? Eu falei, por que é o seguinte, eu me tornei o mestre das conquistas porque eu pego pessoas simples e transformo em pessoas extraordinárias, em profissionais simples e transformo em profissionais diferenciados. Onde eu trabalhei no banco, as pessoas, eu consegui pegar profissionais que não tinha, não conseguia vencer na profissão e transformar em executivos, em pessoas diferenciadas no mercado. Com o quê? Com palavras, mostrando para ele que ele era possível fazer. O que aconteceu comigo, por que que ele não poderia fazer com ele? Então, isso, eu tenho N exemplos disso. E aí as pessoas começaram a me falar, a Marilda é um mestre, a Marilda é um mestre, a Marilda é um mestre. E aí começou a surgir outras conquistas, que me tornei executivo do mercado financeiro, em outro lugar, e aí começou a conseguir isso. Ele também é mestre nas conquistas, é mestre nas conquistas. E surgiu o livro aí, que eu não sei nem de onde saiu, eu acho que foi uma menção de Deus, isso aí, o Paulo, que saiu esse nome aí. Você acha que você, com esse livro aí, já exerceu algum tipo de influência sobre os jovens? Muito, Paulo. Já? Muito, eu recebo todos os dias. Eu recebo hoje duas, três mil mensagens por dia. Hoje, eu tenho dado palestras sempre nas escolas, em alguns lugares aí. Eu falo agora para você, se eu recebo, eu mostro para você aqui no intervalo, eu vou mostrar para você a quantidade de mensagens que eu recebo hoje, de jovens, mostrando que a minha história mudou a vida deles. Então, é isso que eu quero fazer. Se eu mudar a vida de alguns jovens, para mim, é o que eu quero fazer. Eu quero mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas é por isso que a gente precisa de pessoas igual eu, você e outras pessoas que tiveram sucesso na vida, na produção, mostrando que nós precisamos ter outros, Paulo Berens, outras pessoas bem-sucedidas que sabem entrevistar, sabem respeitar o entrevistado, não agredir o entrevistado. E você é um cara, sabe, a vida toda, eu me admirei muito com a forma que você trata seus convidados e hoje eu estou aqui para a minha alegria sendo convidado por você porque eu falei, fiquei aqui emocionado, cheguei aqui e tremulo, porque, porque, Paulo é uma referência para mim, é uma referência no jornalismo, e eu sempre tive você como uma grande pessoa, um grande amigo. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, Paulo. Você tem filhos jovens? Eu tenho um casal de filhos, Amanda, que é advogada, mora em São Paulo, trabalha num grande escritório de advogacia de São Paulo, e tem meu filho, o Bruno, que é veterinário hoje e que cuida juntamente comigo, é meu sócio na fazenda que cuida comigo na fazenda. Então, e o Bruno me deu dois netos, que é o Bruno Filho e o Paulo Antônio, que para mim é o grande orgulho da minha vida. E você tem ou teve algum tipo de dificuldade no relacionamento com eles em relação a essa história de influencer, disso, daquilo, de internet, e coisa e tal? Tenho, tenho sim, a gente tem, por isso eu tento pegar meus netos, meus filhos, tentar mostrar para eles o caminho. Porque eu sempre tive comigo, porque eu senti a grande faculdade são as pessoas de maior idade. Ali está a sabedoria, ali está o conhecimento, e ali que eu aprendi. Eu, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, mas por que você tem amigo do fulano e tal? Não, meus grandes amigos são pessoas de idade, não foram os mais jovens, porque o jovem tem pouco a ensinar, mas a pessoa de idade tem muito a ensinar, e as pessoas não sabem isso. A partir do momento que você entende que você pode procurar uma pessoa e ali está a sabedoria, várias mensagens, meu pai falava para mim, às vezes, com a simplicidade, meu pai nunca estudou, meu pai me ensinava algumas coisas, ele falava, meu filho, para você ficar bonito, você não precisa falar que o fulano é feio. Ou quer dizer, para você estar bem, você não precisa falar do outro. Então, eu sempre tive essas mensagens de pessoas simples, mas são as mensagens que sempre foram latentes na minha cabeça, em todos os momentos, às vezes, na hora de decidir, porque eu sempre fui um homem de decisão, ocupei várias funções em mercado financeiro, e ali vinha sempre a mensagem, poxa lá, e sempre as pessoas falavam, pô, por que você tomou a decisão certa? Porque sempre houve pessoas com mais idade do que eu, porque Deus deu a essas pessoas uma sabedoria maior, essa pessoa viveu mais do que nós. Mas, infelizmente, essa juventude de hoje acha que nós somos ultrapassados. Ah, peraí, o Paulo já passou, o Marius já está passado, o que vale hoje é o garoto novo que está formando agora na faculdade, que fala inglês, fala espanhol, fala em outras linguagens, quer dizer, que essa pessoa que é importante. Não, gente, eu falo um negócio para você, Deus nos capacitou todos e todos nós temos um valor muito grande. E eu acho que nós, de maioridade, temos a responsabilidade de formar pessoas, formar cidadãos. porque no Brasil, Paulo, tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, no Brasil é muito difícil que o Brasil plantava-se, não dá mais, plantava-se marginal e queria colher cidadão. Ou seja, pegava a criança, jogava na rua e queria que aquela criança fosse médica amanhã. Eu tive tudo para poder ser mal sucedido, mas não, que minha mãe, mesmo simples, minha mãe falava que o seguinte, você só vence pelo trabalho e nós temos que mostrar isso para as pessoas. Por isso que eu falei que a polícia tem que mudar a forma de agir. A polícia não pode ser só repreensiva, mas a polícia tem que mostrar lá que o seguinte, para as pessoas, para os jovens, que o jovem que vai para o lado da indelinquência tem uma vida curta. Mas se ele, infelizmente, a polícia tem que ser formadores de pessoas, ir nas escolas e mostrar que hoje, o caminho, qual o caminho correto, ajudar os professores a ensinar, para que amanhã nós tenhamos outros alunos ali querendo ser policial, não querendo ser bandido. Porque hoje, infelizmente, o jovem de hoje exerce a influência de pessoas erradas e às vezes amanhã ele pode seguir um caminho errado na vida por causa de influências. Verdade. Só para a gente encerrar esse bloco, vou fazer um registro aqui de uma cena que eu presenciei essa semana de um grande amigo meu que estava muito deprimido, mas muito deprimido. E, naturalmente, procurei saber por quê, para ver até se de alguma forma como a gente podia consolá-lo ou aliviar um pouco esse sentimento dele. E ele me revelou qual que era a razão desse sentimento. Ele já passou dos 50 e não arruma emprego em lugar nenhum mais. Ninguém contrata mais ninguém com mais de 50 anos. Um absurdo. Um absurdo isso. 50 anos são os antigos anos 30, vamos dizer assim, quando as pessoas tinham um acúmulo de experiência bastante grande e que podiam colaborar muito para o crescimento daquela empresa. E é interessante que, dentre essas empresas que o recusaram, tinha uma para a qual ele havia trabalhado recentemente, fez um trabalho sozinho, montou lá um, não vou dizer o que é, mas montou um sistema de trabalho lá dentro que eles ficaram impressionados de ver como é que ele sozinho deu conta daquilo. Mas, na hora que ele preencheu a ficha para ver se seria contratado ou não, disse que não, 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 você já passou dos 50. Um absurdo isso, né? Uma vergonha, uma vergonha hoje o sistema de empresas usar isso aí, porque eu acho que nós, principalmente nós que passamos dos 50, temos uma qualidade muito grande de trabalho. Eu acho que agora que a gente aprendeu, eu acho que a gente aperfeiçoou durante o decorrer da vida, a hora que você chega no melhor momento seu, o cara fala, não, você não serve. A idade, eu, por exemplo, eu me sinto um jovem, porque eu tenho um gás para caramba, eu mexo com várias coisas, eu sou presidente do instituto, eu cuido do banco, cuido da fazenda e eu quero, dessa forma, eu acho que a gente precisa mostrar para essas pessoas que a idade não faz a diferença, porque tem muitos jovens aí com 18, 19 anos que é muito mais velho do que eu. Por quê? Porque simplesmente essas pessoas não sonham, são pessoas que estão ali, eu sempre falo que está vegetando nesse mundo e nós estamos aqui construindo uma história, porque nós estamos querendo voar. Eu sempre falo, Paulo, que a cada 10 nesse país, tem 7, nesse mundo, a cada 10, tem 7 pessoas que estão rastejando, tem 2 andando e tem 1 voando. Eu quero estar voando sempre, cara. E eu acho que assim, nós precisamos fazer com que tenha mais pessoas querendo voar, porque hoje, eu cheguei, a idade não é a diferença para mim, não vai ser a diferença, porque meu pai sempre falava uma frase que eu quero falar para as pessoas aqui, que meu pai falava, meu filho, eu quero morrer de uso, nunca de desuso. E eu acho que essa frase, ela sempre vai servir para mim. Eu quero morrer de uso, nunca de desuso, porque é o seguinte, eu jamais quero parar de trabalhar, porque o trabalho é que me faz, hoje o trabalho me dá vida, sabe? Eu sou empolgado com o trabalho, quando eu vejo o vencendo, sabe? Eu destacando, mesmo com a idade que eu estou e deixando os jovens ali, porque agora, hoje eu aprendi o que existe depois da curva, a sabedoria, né, Paulo? Agora é. E as pessoas hoje vêm querer desprezar a sabedoria nossa. Tomara que as pessoas acordem para isso, né, e entendam que um dia elas também terão 50 anos e não encontrarão lugar no mercado de trabalho. Mas eu, eu quero sugerir para que essas pessoas que têm há mais de 50 anos e estão aí precisando de uma oportunidade para que me procurem. Eu vou mostrar para eles as oportunidades de trabalho, onde existe oportunidade de trabalho para que ele possa vencer e possa fazer a diferença, porque existem muitas possibilidades, Paulo. infelizmente, a gente às vezes fica ali meio bitolado, pensando que a gente, quem usa força precisa ter, ser jovem, mas nós não. Nós não precisamos de força mais, nós precisamos usar a inteligência, né, e eu acho que a gente precisa vencer os medos, né, você sabe, as pessoas que estão nos assistindo, você sabe qual que são os maiores medos do mundo. O maior medo do mundo é o medo da morte. As pessoas ficam ali, ah, pô, eu passei dos 50, eu estou próximo da morte, eu estou próximo da morte, não. Quem tem medo de morrer, não tem tempo para viver. Então, o segundo maior medo do mundo, o medo da perda. As pessoas falam, ah, mas eu agora já estou, depois de uma certa idade, eu não posso arriscar, porque se eu perder o patrimônio, se eu perder o emprego, eu vou fazer como eu vou fazer. Não, esse medo da perda é o segundo maior medo do mundo. Então, esse medo deixa você de empreender, deixa você fazer as coisas, você para, começa a não querer correr risco. E o terceiro maior medo do mundo é o medo de falar em público. Porque quando você fala em público, você sabe que é o terceiro maior medo do mundo, você acaba se vendendo, você acaba se mostrando quem é você. E automaticamente, as pessoas começam a olhar e falar, poxa, peraí, o cara é jovem, o cara tem 70 anos, mas ele é jovem, porque olha a cabeça dele, o cara quer envoar, o cara quer mostrar, e isso é mais interessante. Eu fui uma pessoa que eu contratei muitas pessoas, e hoje eu mostro para o banco que o seguinte, que a idade não é a diferença, porque tem pessoas com 50 anos, é muito mais jovem do que um rapaz de 18. Por quê? Porque o rapaz de 18, ele não quer sonhar. Eu quero o cara que está sonhando. Se eu for fazer uma entrevista, eu quero saber o cara que fala para mim, ah, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero o sonhador. O sonhador, sim, esse sonhador, jamais vai envelhecer. Amarildo, e onde as pessoas podem procurar você para tratar disso? Pode me procurar pelo Instagram, do Mestre das Conquistas, pelo site também do Mestre das Conquistas, destaca o maior prazer, eu também estou na Estância Tamboril, também as pessoas me localizam pelo site do Estância Tamboril, pelo Instagram da Estância Tamboril, mas o Mestre das Conquistas, com certeza eu tenho assessoria lá, que vai detectar, vai passar meu telefone para as pessoas, e com certeza eu gostaria muito de ajudar, porque hoje Deus me fez, Deus me capacitou de uma forma que hoje eu consigo transformar pessoas simples em pessoas extraordinárias. Aquele que não está vencendo, aquele que está tendo dificuldade no seu trabalho, me procure, eu vou ensinar para ele como vencer no trabalho. Legal. Se você não está vencendo, é porque você está trabalhando menos, trabalha mais, que você vai ver a sorte sorrir para você, o sucesso sorrir, então trabalhe um pouco mais, acorda um pouco mais cedo, dedique mais, foque mais, você vai ver as coisas acontecerem. Verdade, as coisas acontecem. Está bem, você que estiver interessado, pode procurar a gente aqui, pode procurar a assessoria, pode procurar o seu Instagram. O Mestre das Conquistas. O Mestre das Conquistas, e pode procurar também por nós aqui, que a gente passa um contato da assessoria do Amarildo, está bom? Eu tenho que chamar o intervalo, já passou muito tempo, desde que precisava chamar o intervalo, se você quiser deixar o telefone depois. Passa o telefone da minha assessoria, vai passar aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, então, a gente passa o telefone da assessoria. Está bom? Fique ligado, a gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos voltando, o programa de hoje, um programa especial, tenho certeza que você gostou dessa primeira parte, em que a gente ouviu um pouco das histórias do Amarildo Gonçalves. Ele que é dono de um dos maiores bancos genéticos de gado leiteiro da América Latina e é também um dos grandes nomes do mercado financeiro, se não o maior. Como é que você vê isso, o Amarildo? Como é que você se sente quando apresentam você numa palestra, por exemplo, lá em São Paulo, que é a meca da economia, aquela coisa toda, só tem bambambam, de repente vem lá o Amarildo e o Amarildo é apresentado dessa forma. Como é que você se sente? Paulo, eu me sinto, posso falar uma hora para você, eu me sinto ainda um aprendiz ainda até hoje. Eu não posso negar que essa questão de cargo estipulado e criado pelo homem não é o mais importante para mim hoje. Eu me sinto um homem abençoado quando eu chego numa posição e sempre sou citado, eu sinto muito a presença de Deus e agradeço muito a presença de Deus porque foi Ele que me colocou ali. Então, eu quero dizer para você que é o seguinte, isso me engrandece muito. Eu acho que o título criado para o homem é muito importante, mas eu acho que o trabalho que eu fiz ao longo dos anos para poder estar ali foi um trabalho de reconhecimento. Quando as pessoas falam Amarildo é um grande executivo do mercado financeiro, eu olho para trás e falo eu lembro de tudo onde eu passei por trás, as dificuldades até chegar aqui. Então, isso me traz uma realização muito grande. E eu sempre falo que esse é o grande salário, esse é o grande salário, não é o salário que o banco me paga, o salário que eu sinto hoje é esse salário de realização. Eu acho que em todas as funções, em tudo que eu fiz, eu sempre tive assim, sempre busquei essa realização, sempre ser o diferenciado. Porque tem dois tipos de pessoas nesse mundo, o que faz acontecer, o que deixa acontecer. Eu sempre fui aquele que fiz acontecer. Então, eu sempre busquei para sempre ser destaque naquilo que eu me predispus a fazer. Que legal, mas não deixa de ser uma honra, né? Não, é uma honra. É uma honra e outra coisa. Em São Paulo, Paulo, quando você fala isso, nós, goianos, somos muito subestimados à qualidade nossa, né? Eles acham que nós, goianos, não seriam capazes. Inclusive, quando eu fui promovido em São Paulo, uma das coisas que mais chamou a atenção foi isso. As pessoas falam, mas um goiano, parecia como se eu fosse um criminoso. Um goiano, eu falo, pois é, um goiano, um goiano, e comecei a mostrar para eles que o goiano sabia fazer muita diferença. E consegui ganhar todo mundo com simplicidade, porque nós, goianos, Paulo, temos uma coisa, diferente de toda a parte do Brasil, nós somos carismáticos. Nós conhecemos as pessoas com pouco tempo de conversa, nós queremos levar para a casa da gente, para almoçar, para tomar um café. Nós achamos que já fica próximo. Isso é coisa só do goiano. Então, isso fez com que nós, fez a diferença em mim, em São Paulo. Porque enquanto as pessoas ali não têm esse carisma, esse contato, nós, goianos, temos. Então, essa goianidade que tem dentro de mim me ajudou muito, principalmente lá fora. Quando eu era diretor, executivo do banco, cuidava de regiões como Nordeste, Norte, Minas, outras regiões, Rio de Janeiro, e as pessoas gostavam da forma que eu tratava, porque eu sempre tratava com muita simplicidade. As pessoas falavam, mas você é muito simples, muito humilde. Eu falo, pô, mas não é porque eu estou em um cargo que eu tenho que ser diferente. Então, eu acho que eu me sinto muito orgulho e quando as pessoas comentavam sobre isso para mim, sobre eu estar ali como vice-presidente, o diretor, uma função, eu sempre agradeci a Deus ali naquele momento. Eu agradeci, sempre agradeci, agradeci sempre as pessoas que passaram, me ajudaram. e sempre quando falam bem de mim, eu sempre agradeço as pessoas que me ajudaram na formação minha, agradeço meus pais, as pessoas com quem eu trabalhei, os bancos, as empresas que me ajudaram na minha formação. E agradeço a Deus muito, porque quando você agradece, a graça desce, Paulo, agradece que as coisas acontecem. É verdade. E o que falta acontecer? Eu quero dizer para você que é o seguinte, eu acho que não é que falta acontecer, eu faço acontecer todos os dias. Todos os dias eu acordo com muita vontade de vencer, Paulo. Todos os dias eu acordo com fome. Eu acho que isso que falta na população de hoje, acho que isso que falta no jovem de hoje, acordar com fome. Fome de quê? Fome de trabalhar, fome de vencer, fome de fazer as coisas acontecer, forma de fazer pessoas felizes, forma de transformar pessoas. E é isso que eu tenho, essa fome. Eu acordo todos os dias com fome, de transformar, mudar a vida de alguém. Então isso é a minha fome, essa é a maior vontade. Porque tem pessoas que acordam hoje, acordam, como é que eu vou fazer, como é que é essa vida? Essas pessoas desse jeito estão vegetando aqui no mundo. Nós viemos aqui para fazer diferente. Nós viemos aqui para poder mostrar esse entusiasmo, sabe, empolgado. Eu sou um cara extremamente motivado. Sou um cara feliz para caramba, extremamente motivado. As pessoas que me conhecem sabem. Eu sou um cara que quero o tempo todo fazer alguma coisa diferente na vida das pessoas, transformar alguém. Amarildo, a gente falou em idade agora há pouco. Você se importa em dizer a sua? Tenho 59 anos de idade, com muito orgulho. e eu quero dizer para vocês que não parece porque eu me cuido muito bem. Me cuido muito bem. Eu sei que isso, mas eu faço academia, faço pilates, jogo futebol, me cuido, me alimento, como muito pouco. As pessoas que sabem, não bebo, não fumo, nunca usei droga. E eu quero dizer uma coisa para você, sempre tive, Deus na minha frente, sempre eu peço a Deus, me capacita, me dá força, me dá, sabe, e eu sempre tive pessoas do meu lado, pessoas que eu possa me inspirar, pessoas que possam me levantar, porque pessoas que falam para você que não vai dar certo, não faz isso não que não vai dar certo, ah não, isso é muito ruim. Eu não convivo com pessoas desse jeito, eu convivo com pessoas que me ajudam o tempo todo, mesmo que seja, não é pessoas que têm dinheiro não, Paulo, que têm pessoas que acham que é o seguinte, para poder ser feliz tem que ter dinheiro. Não, seja feliz sem ter dinheiro, seja feliz, porque a felicidade não está no dinheiro. É possível demais, Paulo, é possível demais, você não sabe o quanto é gostoso. Você seria tão feliz quanto é se não tivesse dinheiro? Eu acho que dinheiro é importante para poder te dar algumas coisas que a vida lhe proporciona de qualidade, sua casa boa, carro bom, precisa andar, tudo isso. Mas eu aprendi uma coisa depois de um certo start da minha vida que o dinheiro é importante, mas não é o mais importante, porque não adianta nada, Paulo, se eu pegar hoje 5 milhões de reais e te dar hoje, o que acontece? você fala, poxa, você feliz, você precisa de dinheiro? Então, tá bom, vou te dar 5 milhões de reais, você pega 5 milhões e no outro dia você fala assim, mas no outro dia você não vai respirar, no outro dia você não vai acordar. O que você vai querer? Ah, pega o dinheiro, devolvo, eu quero respirar. Então, eu quando eu tive o Covid, eu fiquei com 80% do pulmão tomado e eu vi que o mais importante da minha vida era a respiração, era viver, porque eu poderia deixar tudo naquele momento ali, tudo que eu conquistei, deixar naquele momento ali. Então, o que aconteceu? Eu vi que o dinheiro não é o mais importante da minha vida, o mais importante da minha vida é a saúde, é poder respirar, eu trocava tudo pela respiração naquele momento, Paulo. Então, eu quero dizer para você, o dinheiro não é o mais importante na vida da gente, não fique esperando você ter dinheiro para você ser feliz, não. Eu aprendi que a gente pode ser feliz sem dinheiro. Mas não foi o dinheiro que pagou o seu tratamento para você poder voltar a respirar? O dinheiro, o que eu falei para você, o dinheiro é importante para poder te dar algumas condições, mas eu quero dizer para você que o seguinte, o tratamento naquele momento ali foi fundamental na minha vida, mas ele não é o mais importante. O mais importante ali naquele momento, eu quero dizer para você que se eu tivesse o dinheiro, se eu trocasse o dinheiro pela saúde, o que eu falei, poderia me dar 50 milhões ali que eu não queria, eu queria era viver, eu queria era ter mais tempo de vida. E eu falo para você que naquele momento ali a Covid, o que mais me deu força não foi os corticóides, não foi os medicamentos, o que mais me deu força naquele momento ali foi a presença de Deus. Eu o tempo todo ali na minha mente pedindo, porque Deus falando, ó, Deus não quer te ver chorando, Deus não quer te ver sorrindo, e aquilo me dava força, sabe? E aí fez com que eu consegui sair, porque essa doença é uma doença que, sabe, eu sempre falo que é o seguinte, ela veio, Paulo, ela veio para poder mostrar para nós que nós estava tudo errado. O homem, o homem chegou um momento que nós ficamos muito individualistas, né? E aí, de repente, mostrou para nós que é o seguinte, ó, peraí, você vai olhar para o seu companheiro, o seu amigo e vai sentir medo dele. Nós ficamos desse jeito, você vê que as pessoas tinham medo de abraçar, né? Que coisa mais, hoje, nós, o que eu falo para as pessoas, hoje, até hoje, tem pessoas que têm dificuldade de sorrir. eu entro no elevador, às vezes, está cheio de gente dentro do elevador, eu falo, porra, o Covid já passou, tira a máscara. Tem pessoas que estão achando que não sorriam, porra, e eu aprendi, depois do Covid, que isso é sorrir com os olhos, não precisa sorrir só com os dentes, sorrir com os olhos. E hoje, as pessoas estão, eles aprendem até a sorrir. Você entra num elevador, às vezes, ou está numa quantidade de gente, as pessoas tudo triste, tudo com cabeça baixa, as pessoas, nós precisamos mudar essa situação. Então, por isso que eu falo agora para você, o dinheiro é muito importante, mas mais importante do que o dinheiro, eu falo agora para você, é você ter a capacidade de transformar dinheiro. Hoje, eu aprendi a fazer dinheiro. Fazer dinheiro, de que forma que você faz dinheiro? Trabalhando. Então, não adianta, o dinheiro não vem, o dinheiro é muito importante, é, mas o trabalho primeiro, que sem o trabalho, você não tem o dinheiro. Está bem. Marildo, o que é que falta a gente falar em, aliás, o mestre das conquistas, uma pergunta básica que eu não fiz, qual foi a sua maior conquista? Minha maior conquista foi conquistar as pessoas, conquistar amigos, fazer amigos, conquistar as pessoas, conquistar meu chefe, conquistar o meu empregador, sabe, essa é a minha grande conquista. E hoje, infelizmente, Paulo, as pessoas querem o quê? Querem o pior para o empregador. Eu sempre falo que é o seguinte, o funcionário, geralmente, quer matar o patrão, quer levar o patrão na justiça, eu nunca levei ninguém na justiça, nunca briguei, sabe, eu sempre quis oportunidade para poder mostrar o meu trabalho, então eu sempre tive, eu sempre honrei o meu empregador, sempre honrei as pessoas com quem eu trabalho, meus colegas de trabalho, então eu me tornei um grande conquistador, é conquistar amigos, conquistar almas, conquistar pessoas, né, eu acho que essa é a grande conquista minha, sabe, e até hoje eu estou tentando conquistar ainda, conquistar amigos, e eu conto uma história para você rapidinho, Paulo, uma vez lá em São Paulo, eu estava com, era o grande executivo do banco naquela época, naquele momento ali em São Paulo, tinha um, eu saía do banco sempre à noite, e sempre ali na porta do banco, tinha uma pessoa que subia num local, e ficava fazendo discurso para os carros lá, e aí eu saindo ali, um maluco, aí as pessoas falam, aí um dia eu desci, conversei, eu falei para o lugar, eu falei, pô, desce aí, ele desceu, eu comprei, você já comeu alguma coisa hoje? Não, eu fui comprar alguma coisa e dei para ele, quando eu dei para ele, a metade daquilo que eu dei para ele, daqueles lanches, ele deu para o cachorro dele, eu falei, pô, mas você deu para o cachorro? Ele falou, não, porque é o único que me resta de amigo, é esse aí, e aí o que aconteceu? O Paulista, esse cidadão, eu fui convencendo ele, todos os dias, eu fiquei amigo dele, e meus outros amigos diretores do banco, falaram, o marido é amigo do doido, e da rua, e o cara que sobra lá, e o que aconteceu? Um dia ele passava na rua, ele falou, ah, marido, e um certo dia eu passei, cadê ele? Sumiu, aí eu preocupado com ele, nada, eu falei, ah, deve ter morrido, porque ele dormia no meio da rua ali, aí um dia liga alguém lá, e eu convenci ele, para ele voltar para a família dele, porque ele, ele era, ele conversando comigo, que ele era engenheiro, eu falei, então volta para a sua família, o que aconteceu? Quando, um certo dia, ele liga para mim, ele tinha voltado para a família, ele falou, marido, eu quero dizer para você, que você foi um dos únicos amigos, que eu fiz na rua, e eu naquele momento, eu estava no melhor momento meu do banco, e você foi o único que me, me acreditou em mim, você foi meu amigo, eu quero dizer para você, que eu voltei para a minha família, estou hoje trabalhando em uma construtora, e eu não poderia nunca deixar de ligar para você e agradecer, então aquilo para mim, foi uma grande conquista também, eu fiquei muito feliz com isso. É, foi interessante, uma história inesquecível, é uma história assim, de simples, mas mostrando que o seguinte, nós não podemos menosprezar as pessoas, independente do momento, eu acho que tem muitas pessoas que não querem dinheiro, eles querem uma palavra amiga, querem um conforto, então é isso que a gente tem que fazer. Um pouco de atenção, e as pessoas hoje estão muito distantes do ser humano. Elas são umas ao lado das outras, mas todas no celular. No celular. Todas no celular. Isso é um problema. Isso me irrita, rapaz, de uma tal forma que você não acredita. Mas não adianta, o pessoal acostumou e vai ser cada vez pior. É, vai ser, infelizmente é isso. Vai ser cada vez pior. Seus filhos são assim? Eu tenho diminuído bastante. Meu filho e minha filha hoje, mais focados no trabalho. Muito focados no trabalho. E a gente tem tentado fazer com meus netos também, seja mais focado também no trabalho. Amarildo, conte aí a sua próxima conquista, o que faltou das conquistas, para você contar para a gente, para a gente fechar essa história? Paulo, é o seguinte, eu acho que a próxima conquista minha é transformar, eu estou me transformando em palestrante, e a gente tem, como palestra, eu tenho transformado a vida de muitos jovens e muitas pessoas. Então, eu tenho aberto para fazer palestra para vários lugares, eu tenho convite aí agora, inclusive aqui pela Polícia Militar, temos outros estados, a gente vai fazer palestra, e tudo voltado para o social. Tudo que a gente arrecadar, eu quero voltar isso para o social. Eu sou presidente do Instituto, chamo Instituto Esperança Bela Vistense, fico em Bela Vista de Goiás, é a minha terra natal. Mandar um abraço para todos os belavistenses lá, que eu amo aquela cidade, e tenho um carinho muito grande por Bela Vista, onde eu nasci, onde eu capinei rua, e hoje eu tenho orgulho de andar na cidade e as pessoas me tratarem tão bem, da forma que eu sou bem tratado em Bela Vista. Então, eu quero dizer para você, eu quero tentar agora, a minha grande conquista é retribuir um pouco as pessoas que menos têm, porque Deus me deu muita coisa, eu quero agora devolver um pouco do que eu ganhei, através do meu conhecimento, eu quero ajudar as pessoas que precisam. Então, essa vai ser a minha grande conquista, é tentar trabalhar um pouco para o social, ajudar as pessoas, através do Instituto, nós levamos recentemente, levamos 100 médicos na cidade, fizemos mil atendimentos médicos, no Instituto que eu sou presidente, e a intenção minha hoje é essa, é sempre tentar diminuir a dor do próximo. Então, sempre fazer trabalho social, e eu quero, essa vai ser a minha grande conquista. Marildo, que prazerão em ver você, em rever você, ver que você está bem, está ótimo. Obrigado. Que você está em pleno sucesso, graças a Deus, que Deus te abençoe. Amém. E que você continue sempre assim, que a gente se veja cada vez mais, e a cada vez que a gente se vir, que você esteja cada vez melhor. Paulo, eu que agradeço a oportunidade, estar aqui com você, eu falei no começo do programa, para mim foi um grande prazer, porque eu comecei, eu jamais imaginava um dia, estar sentado aqui, à frente de você, sendo entrevistado por você. Eu, aquele garoto ali, que carregava o malote todos os dias ali, passava na porta, você como apresentador da televisão em Anguera, na época, já famoso, e eu ali aprendendo ali, os primeiros passos na carreira financeira. Então, eu jamais imaginava um dia, estar aqui na sua presença. Eu confesso para você que, no início, eu fiquei muito tremulo, eu peço desculpa. Imagina. As pessoas que estão nos assistindo. Foi ótimo. Se acaso, eu não atendi a expectativa. Entendeu. Porque é o seguinte, você, para mim, é uma grande referência, eu tenho você como um grande ídolo no jornalismo, e com certeza, Paulo, que Deus continue te abençoando sempre, que você, para nós, é uma grande expressão do jornalismo de Goiás, é tão importante ter pessoas igual você. Eu acompanho você mesmo de São Paulo, quando eu estava lá, estava sempre acompanhando, chegava aqui, eu sempre ligo para assistir o programa seu, porque eu adoro as suas entrevistas, a forma que você trata com os seus convidados. Eu só tenho a pedir a Deus para que te dê muita vida e saúde. Falar um pouquinho do meu livro, O Mestre das Conquistas, para aqueles que estão nos assistindo, que possam adquirir o livro através da plataforma Amazon, que está em inglês e espanhol, vendido para o mundo todo, e hoje está em todas as livrarias, em Goiás, aqui no Centro-Oeste, tem o livro que pode ser adquirido também nas livrarias. O livro hoje, para mim, tem sido uma satisfação muito grande, porque é um filho, e hoje tem, o mundo todo, as pessoas todas, mandam mensagem falando sobre o livro. Então, eu fico muito feliz, as pessoas que puderem adquirir, ficarei muito honrado em saber que um goiano está me prestigiando. Então, conta com a presença de todos para adquirir o livro comigo. Obrigado a você pela audiência, obrigado pela atenção, tenha um excelente final de noite de domingo, ou do dia da semana em que o programa estiver sendo exibido, a gente volta a se ver semana que vem. Até lá. Tchau.